Fala galera do canal Macha Game Brasil, beleza? Vamos pro nosso último vídeo aqui de Watch Dogs Legion Vou fazer a missão que liberou aqui no pós-jogo, procurando Bagley Eu tenho que tirar umas fotos por Londres pra juntar os fragmentos da memória do Bagley Tá vendo aqui nas missões principais que eu já fechei o jogo Então, o que nos resta de missão que apareceu aí foi essa daqui, procurando Bagley Eu já marquei aqui um ponto que já é pra onde eu vou fazer a primeira, a primeira foto Então, vamos lá Bom, deixe de agradecer a galera presente na live, brigadão pela moral Valeu mesmo pela força Você que tá assistindo aí pelo nosso canal no Youtube Valeu aí pela moral também, acompanhou a série aí com a gente, brigadão pela moral E lembrando que tem várias outras séries aí no canal Então, se você quiser ajudar o canal aí Já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações Curta os vídeos, compartilha Deixe comentário também E indico o canal aí pros seus amigos Tudo isso ajuda muito a gente a crescer aí Beleza galera? Então, vamos embora Vamos lá Marcado ali Vamos a pé mesmo que tá aqui perto Tem um dinheirinho aqui, deixa eu até pegar esse dinheiro Vamos lá, tô chegando já Falta 100 metros Ah, o que eu esqueci de O que eu esqueci de falar é Onde estão as missões na verdade né Eu vou mostrar aqui o documento pra vocês Aí, já mostrou aí ó Memória por perto É esse prédio aqui Que eu tenho que tirar foto As missões que eu preciso fazer são essas daqui Só vim aqui no DeadSec Tem vários arquivos, tá aqui ó Memória corrompida 1 2 São 8 Então eu tenho que ir em todos esses pontos E tirar essas fotos Pra usar é aqui Câmera Já apareceu ali Cuidado bagre Não me chama assim, esse não é o meu nome Chega, vocês dois Que jeito de estragar Primeiro já foi O concerto foi mesmo ótimo, querido Não acredito que não fomos no críquete pra ver isso Esportes nascem e morrem, filho Mas conhecimento, criatividade e intelecto Essas coisas são suas pra sempre Uma competição esportiva Em termos evolutivos Isso não fica longe De dois macacos competindo pra ver Quem coloca a pedra maior no furico Mas pelo jeito Essa era a minha atividade favorita Bom, tá aí então Limpei aqui o ponto, beleza Vamos lá Pra segunda fotografia Até apareceu um arquivinho aqui A foto Ah tá, a foto 1 Beleza Bom, a foto 2 É aqui Por aqui assim Marcar um ponto E vamos fazer viagem rápida aqui E aí E aí E aí E aí Vamos lá andando mesmo 200 metros Chegando já Waterloo Plaza Essa missão Lembrando que essa missão só libera Só é liberada depois que você finaliza o jogo Então Você tem que finalizar a campanha principal Para depois fazer a missão Cheguei aqui Vamos lá pegar a câmera Aí beleza Então amigão olha eu não vou poder te levar no cricket Desculpa O que? Por que? Anda Conta pra ele Eu Bom Eu Seu pai decidiu que quer ir embora E ficar com alguém que ama de verdade Já chega Concordamos em ter um último dia juntos E agora você está armando um barraco Eu não armei esse barraco Kevin Foi você Que estranho Ouvindo essas vozes eu sinto uma Conexão Com humanos Mas não com meu pai Ele parece ser um babaca Opa Fala aí Mica Lixo Almeida Valeu aí Por acompanhar a live Obrigadão aí pela moral Bom Vamos continuar aqui Deixa eu ver o arquivo Tá aí ó Roda do milênio A foto que eu tirei está melhor Vamos lá Terceira Terceira É aqui Deixa eu só me achar Onde é que eu estou agora Ah tá A foto que eu tenho Se eu não me engano É por aqui Assim Vamos botar aqui Deixa eu Fazer viagem rápida agora Cadê a Betroa Vambora Seus fascistas A pobreza mata A pobreza mata A pobreza mata Realmente Agora Agora É impossível Por favor Me escutem E temos O dever De ser Isso É o que eu esperava Mesmo Ah Aqui mesmo Beleza Solicitando Ambulância Urgente No local Tá aí Vendo aí O local Beleza Que doido Ah Aqui É desse portão aqui Que era a foto dele Dessa escada aí Show Beleza Outra rodada Abra um espaço Arthur Nathalie Um brinde aqui Dessa vez Qual é Como se você não fosse Brindar você mesmo De novo Boa ideia Ao mais novo membro Da equipe de remo Da UC Londres Seu plano de dominação Olímpica Acaba de começar Se lembrem desse momento Vocês dois Um dia vão contar Os seus filhos Da noite de bebedeira Que tiveram com o medalhista Você é quem manda Bagley Cara Não me chama disso Esse não é o meu nome Remo Interessante Entre os esportes Ele não parece ser dos piores É quase uma ciência Muita física envolvida Ó Beleza Vamos lá Outra é aqui Embaixo Não É aqui Perto dessa missãozinha Mesmo Se não me engano É aqui Na meiuca Aqui Vou marcar Aqui E vambora De metrô Enquanto está carregando Aí Lembrar Galera Do Do Youtube Que a gente faz Que a gente faz Live na Twitch Então Se quiser acompanhar As nossas Gameplays Ao vivo Só colar lá Na Twitch Do nosso canal No Twitch Twitch.tv Barra MagiaGamer.br A gente Faz live De segunda A sábada A partir das 21 horas Beleza Galera Então Se você que está Acompanhando Aí pelo Youtube Quiser acompanhar Ao vivo As lives No nosso canal É só colar Lá Com a gente Na Twitch Twitch.tv Barra MagiaGamer.br Chegou aqui Já Acho que é isso aqui É se eu não me engano É isso aqui É isso aqui É isso É isso Esse já foi o quarto Ele está convulsionando Convulsões Atividade elétrica Incontrolável No cérebro Provavelmente Epilepsia Que bom que eu não estava No Thames É mesmo Bom Vamos lá Ah está Outro aqui Por aqui Assim Isso aí Bora Viaduto Estação de Metrô Viaduto Não somos máquinas Já aqui Ele já localizou Está aqui É um pub Alguma coisa assim Vai ser ali naquele beco Aqui é a estação Aqui É esse aqui Já foi o quinto Agora é daí Que são oito E shortcake de morango Com bastante morango extra Prontinho Oi Coisinha linda Pelo visto Eu gostei mesmo Dessa refeição É isso Que vocês ouvem Toda vez Que comem algo Ah Credo Bom Beleza Vamos lá Para a sexta Sexta é aqui Nesse parque Aqui embaixo Perto do Quartel Vou pegar um carro Vou pegar um carro Esse aqui Esse aqui É aqui perto Então Não tem Não aperta nada Quilômetro de distância Devia ter estação Lá perto sim Eu que não vi direito Mas enfim Vamos Vamos Ticar mesmo Tá chegando Já Curtindo Londres Aí Como eu já escutei Falarem Esse jogo É Londres Simulator Você anda muito Pela cidade Eita Vai Sai do carro Deixa eu voltar Voltar lá Para cima Que eu não sei Se é aqui embaixo Ah É a casinha Aqui Essa casinha Aí É a lá Vista chinesa Olha só você Eu mando de novo Pois é Eu vou fazer um outro tratamento Semana que vem Eu não sei como ela consegue Mas faz mais de um ano Que eu não tenho convulsões Eu tô livre Tô feliz por você Bugs Nem esse apelido idiota Vai tirar o meu bom humor Então vai Usa até cansar Então Nós vamos fazer isso É Eu tô preparado Pro resto da minha vida Arthur E Eu quero que você faça Parte dela Arthur 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 Eu devia lembrar mais Sobre ele Mas não lembro Opa Falou aí Cid Beleza Bom Eu fiz esse jogo Bem Bem devagar Mesmo Jogando Algumas missões Secundárias Em gravação Em live Na verdade Deu Deu Perto Deu Mais Deu Perto De Mais 25 26 Horas Mas sim Não foram Só missão Principal Entendeu De missão Principal Acredito Que seja Mais 20 Horas Por aí Acho que mais ou menos E tem essa daqui Do pó Mas lembrando que eu fui no ritmo devagar, jogando o jogo devagar Se você focar só nas missões principais Aí o jogo vai ter perto de 20 horas ali Mais de 18, 20 horas Mas tem outras coisas legalzinhas pra fazer no jogo também Se ainda não jogou, recomendo que espere uma promoção legal dele e pegue Pega numa promoção que vale a pena jogar Eu gostei da história E os extras que tem pra fazer no jogo são legalzinhos também Vamos lá pra sétima A sétima tá aqui nessa praça A sétima tá aqui nessa praça Tá, agora a gente vai ver esse aqui Cadê? Cadê? 800 metros Vamos fazer viagem rápida pra cá Dali a gente desce Mais uma vez aí, valeu a galera acompanhando a live Valeu merda, valeu pela moral aí Aposto que eu escalo isso E aquilo E aquilo também 500 metros Já tinha molhado dentro do carro O que é que ele? Ah, esse traço aqui. Pronto. Senhor. Tira a mão de mim. Essas pessoas estão aqui pra te ajudar, Bug. Não me chama assim! Ela fez isso! Alguém impede ela! Não machuca ele! Ele não é sempre assim! Sai da minha cabeça! Sai! Precisamos de uma ambulância agora. Bug! Bugli! Presumo que ela deva ser Sky Larson. Ela costuma ser a principal suspeita em assuntos relacionados a experimentos no cérebro. Essa Sky Larson aqui prendeu a mãe numa... Deixa eu... Pegou a consciência da mãe e colocou num... Como se fosse... Como se fosse um computador numa inteligência artificial. Vamos lá! Fazer a... A última! A última é aqui nesse aqui. Aperto aqui desse parque não é isso? Cadê a estação? Pode ser. Vamos lá, carregando. Eu vi alguém hipnotizando as pessoas na rua. Eu vi aquele prédio ali. Esse prédio retangular e com neon. Vamos ver quando aparecer a foto aqui do lado. Vamos ver qual é o ângulo para tirar a foto. Acho que é lá pelo outro lado. Ah é, pega esse saquinha aqui. Vamos ver o ângulo para tirar a foto. Vamos ver o ângulo para tirar a foto. Vamos ver o ângulo para tirar a foto. Agora podemos cuidar dele e monitorar os avanços. Obrigada, doutor. Você me dá um minuto? É claro. Escuta aqui. Resolve isso. Não importa o que custar. Irmão meu não vai passar a vida apodrecendo em um hospital. Demência precoce. Mas se é isso, então quando foi o meu mapeamento neural? Tchau. Tchau. Bom, beleza. A missão agora está mandando fotografar o último. Fragmento de memória do Bagley. 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 Não é porque você tem um minuto mais de 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 uma minuto mais de um minuto mais. Oh. A última foto, pelo que eu andei pesquisando, porque não apareceu a missão pra mim, não sei se é um bug, se é assim mesmo, é aqui, nesse ponto. Eu vou fazer viagem rápida pra cá pra ver se é aqui mesmo. Eu te fiz uma pergunta, colega. Responda. Quando eu disser pra não se mexer, você obedece. Ah, já entendi. Cara de bunda. Para. Não aprendo mais. Pelo que eu vi na... Onde eu pesquisei, é nesse prédio aqui que eu tenho que subir. Esse severo aí. Deixa eu ver. Ó, aqui mesmo. Toma essa, sua desgraçada. Para de perder o meu tempo. Você tá me machucando. Mara, por favor. Ah, dá pra subir aqui de elevador. Beleza. Só que não tinha nada indicando. Eu ia ter que andar pela cidade toda, procurando onde é essa última foto. Aí, não é aqui mesmo. Aqui pra varanda aqui, né? Ah, pega a ponte aqui. Show de bola. Não. Não foi. Agora sim. Viu a notícia da operação policial na casa de passagem? O clã Kelly deixava as garotas acorrentadas numa sala... Não tava mostrando a foto lá em cima. Eu recuo um pouquinho. da saudade. Ah, correto. Estive pensando muito sobre a sua epilepsia. Que ótimo. Meus médicos já pararam de pensar nisso. Alas. Eu tive que abdicar de muita coisa por causa disso. De remar. Dos colegas. Do... London Eye. Se não me enganar, essa daqui é a... Você tá usando meu nome de verdade. Eu devo tá muito fodido mesmo. E se eu te dissesse que eu tenho um jeito de resolver isso? Não sabia que eu tinha visto. Não sou. É uma tecnologia que criamos. Está em fase experimental. Mas já ouviu falar de mapeamento neural? Não. Tá. Vamos ao meu laboratório. Eu te mostro. Vai na frente, Sky. Eu era irmão de Sky Larson. Sou Bradley. Bradley Larson. Bradley Larson. Encontrei um quarto pré-pago até 4 de abril de 2040 no nome de Bradley Larson. E quem pagou foi S. Larson. Bugs, você ainda tá vivo. Onde fica esse quarto? No hotel St. Pancras. Agora apareceu ali pra onde eu tenho que ir. Então é isso. Bagley é irmão da... Sky Larson. Sky Larson foi um dos primeiros capítulos que a gente cumpre. Se eu não me engano acho que é o primeiro capítulo que a gente fecha no jogo. O primeiro capítulo é o da Sky Larson. O primeiro capítulo é o da Sky Larson. O segundo capítulo é o da Sky Larson. Música 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 Sai por aqui Você chegou ao seu destino Ou melhor, meu destino Eu moro... Bradley mora aqui Pode prosseguir quando quiser Chegamos, vamos ver qual é Bradley Larson Então acho que a Larson não Não pegou a consciência e jogou somente Pro Pro computador, ela Fez como se fosse uma cópia Oi, vim pra falar com Bradley Larson Ah, ele é seu amigo? Sim, a gente tinha o mesmo Círculo social e tal, saca? Ah, sim Olha, é legal você ter vindo visitar Mas não espere muito papo com ele O Sr. Larson não fala uma palavra Já tem mais de um ano A demência dele avançou pro estágio 7 há um tempo Mas entra, eu vou deixar vocês sozinhos Qualificatórias da Nova Zelândia ontem A equipe masculina bateu um recorde Derrotando os alemães e holandeses Que ficaram em segundo e terceiro lugar A equipe feminina disputou com bastante garra Que pena, Bugs Eu tô ligada que não era o que você esperava Tenho que conversar com ele Me ponha na telinha Escute, você não me conhece Mas eu te conheço Eu pesquisei muito E acredito que te conheço Você era um remador Você amou e foi amado Você gostava de morangos Tinha uma irmã em quem confiava E ela te machucou Sinto muito Você merecia mais Mas nada que a Skye fez Vai mudar quem você é Você viveu uma vida Que eu nunca poderei viver Você é uma boa pessoa E eu Sou algo diferente Essa conversa foi muito inspiradora Obrigado, Bradley Fico feliz por te conhecer Até mais, Bradley Então o irmão estava ficando demente Aí a Skylar sem pegou a consciência E jogou pro computador Então você quer que a gente te chame de Bradley Não, não Eu sou o Bagley Eu tenho certeza agora Bradley e eu só temos um antepassado em comum De qualquer modo eu fico grato por isso E se contar pra alguém que eu disse isso Eu vou fria e metodicamente planejar a morte de todos vocês Imagina, Bags É isso aí Beleza Missão concluída Procurando o Bagley Que divertido Já entendi como é esse lance de DedSec Ô chefe Me vê mais uma dose A capacidade de manter-se vivo É um dos requisitos de recrutamento para o DedSec Acho que eu não devia agradecer, Bagley Eu aprecio a natureza direta do Bagley Tenho certeza de que você vai se acostumar Tem dados aqui, deixa eu ver Passou que eu nem vi Enfim Bom, enfim Deixa pra lá Bom, isso aí Isso aí foi a missão do Essa foi a missão do Do Bagley Então O jogo tá fechado Ficando aí só as Missões de recrutamento E Terminar de limpar o mapa Que tem as As tecnologias pra pegar Tem essas missõezinhas em vermelho Pra limpar os territórios e Botar eles Revoltosos Que são Acho que são as missões secundárias E essas missões que vão aparecendo aí É só a missão secundária Essas que aparecem e tecnologia pra pegar Beleza? Bom, então é isso aí galera Vou ficar por aqui Obrigado a todos aí que acompanharam a live Valeu a galera que tá acompanhando Que acompanhou na verdade a série pelo nosso canal no Youtube Obrigado aí pela moral mesmo Vocês ajudam muito o canal a crescer E lembrando que se quiser acompanhar ao vivo nossos gameplays É só colar com a gente na Twitch Tweet.tv Barra Magia Game BR De segunda a sábado A partir das 21h É só colar lá com a gente E acompanhar a live Conosco aí Beleza galera? Então é isso Obrigado a todos E até a próxima Obrigado a todos